Música Olá galera do Jogando Muito Estamos aqui com mais uma gameplay De Lego Jurassic World E ai pessoal, beleza? Bom, vamos lá então, eu tô com o menininho aqui Tá quase morrendo, coitado, tá com um galo na cabeça E nessa gameplay a gente vai descobrir Se o irmãozinho da menininha Sobreviveu Aqui tá o ponto de salvamento Que o Michael queria Salvei, salvei, salvei Então ele tem que levar isso aqui Vai lá, vai fazendo o trabalho Meu Deus, tem um porco aqui Tem um porco aqui, coitado Ai meu Deus Vamos lá Tem que salvar o menino aí Aqui que você viu Ai ai ai, vai inundar tudo É, mas por que foi abrir isso aí então? Não, é que ele é arqueólogo Ele vai montar um dinossauro Vai montar um dinossauro, vai O que será que ele tá montando? Um dinossauro Que dinossauro é esse, cara? Não é dinossauro? Não é Deixa eu ver Você precisa de dois personagens É tipo uma gandona Ai meu Deus, vou lá Ok Ok, beleza Eu vou aonde? Fica aí então Ai Como que eu vou subir lá em cima? Acho que é você que sube lá naquele ponto Ah, é porque é o mais difícil, né? Peraí, peraí Tem coisa Bate aí de novo Bate aí Aqui ó É aqui ó Ah, aqui ó Eu te empurro Tá, então vai Tá, B Não, é aqui que eu tenho que apertar B E agora vai Pula ali nela Meu Deus Ah, que top, cara Muito bom esses puzzles em dois Será que era eu que tinha que subir aqui? Não sei Eu acho que Perta dá um Você bateu no DNA? Aqui ó Não, não bate no DNA Então volta Não, amor Não, ela não bate em DNA Não, não dá só ir Aí deu Personagens, ágeis Ah, sim, beleza É, ela é ágil Era, né Então vai lá Ô, minha filha Vamos lá É muito bom, velho Aí foi Agora não pode errar Agora eu vou pra onde? Vai lá em cima Isso Ah, aqui Deixa eu tomar um banho aqui nessa cachoeira Olha, agora ela vai tirar aqui Tá, daí agora eu faço o que? Ah, tem um negócio pra montar aqui Eita Tô montando Uma escandinha Ah, aqui é o carinho Ah, pode subir, ó Ó, eu deixei subir aqui Aqui, aí Tem uma escada Estou subindo Tô subindo Mas tem um monte de lugar aqui Que você tem que voltar com os outros personagens depois, né É pra terminar o jogo, acho Só que agora o que é que eles vão fazer? Peraí, peraí Pare, quietas Eu tenho que cortar aqui Aí Porra Então, mas e agora? Agora é aqui, ó Tem um cipó aqui, ó Então vai, sobe Vem Aqui Só sobe um de uma vez? Sim Ah, meu Deus Caiu lá em baixo Nossa, o carinho pulou direto da escada pro cipó Onde que eu tô? Agora eu não consigo mais subir Peraí, nem sei onde que eu tô Peraí Agora eu não consigo mais Saia desse cipó Peraí, eu tô tentando entender Você tem que pular pra cá Pra onde? Não Tenta se balançar Porque eu vi que tinha um cipó ali do lado Ali, ó Se balança Aê Aí agora você vai pular ali no outro Ué Deixa eu tentar enquanto você sobe Ixi Deixa eu tentar Cadê aquele cipó, maldito? É pra frente, é só pular Ah, meu Deus Eu tô caindo toda hora aqui Ai, Jesus Voltei Meu Deus do céu Tá muito difícil Você leva, gente Vai, vai Amor, é só pular pra lá Calma, calma Não é só pular pra lá Tem que se balançar Porque ele não tá nem aparecendo Isso, vai, pula Ele não tá nem aparecendo na minha tela Ih, ó Isso, agora Calma, não vai cair aí Nossa senhora É uma macaca, olha É mesmo Atirei Será que eu tenho que ir também? Sei Venha junto Venha vindo Eu acho que não Venha vindo Eu tô lá embaixo, ó Ai, gente Se eu cair agora Vai ser um azar, hein? É, eu tenho que ir sim Gente, quem diria Essa menininha Essa tem que vir aqui sim É você que tem que fazer aqui, ó Calma, calma, calma Não criamos pânico Eita Calma que o meu carinha Tá com medo Vou montar aqui mais alguma coisa Aquelas cadeirinhas de pular Ah, é como é lá Acho que cadeirinha de pular É cadeirinha Tem um negócio pra passar aqui, ó Ah, mas é com o piazinho É com quem? É aquele piazinho, eu acho Com o piazinho que tu vai achar? Ah, é com o piazinho Tem um desses Esses aí tem bastante no Hobbit, né? De entrar nos buracos Tem O Lego Hobbit O Lego Hobbit gosta de um buraco Que você tava gravando uma vez E agora? Aí, subi Agora Nossa Gente do céu É um circo isso aqui Os caras são os macacos Olha o tamanho da árvore Eles tão subindo Onde é que caiu esse carrinho, Jesus amado? Ai, tô ferrada Ah, aqui é assim, ó Eu acho, peraí Não, aqui é com você, eu acho Calma, tô indo Que é mais macaca Toim 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 Ei Aqui Acho que tem que ficar pulando de um lado pro outro Assim, ó Isso, como que você fez? É só ir pulando de um lado pro outro Não dá Sim, você tem que subir também Não dá Então deixa eu ver aqui se eu tenho algum jeito de fazer você subir Peraí É com o ar que você pulou, não foi? Sim Então, eu não pulo Só pulou essa vez aqui Peraí, deixa eu ver Caramba Cara, eu não tô conseguindo Você tem que atirar ali Eu não tô conseguindo, ó Aí, deu Agora acho que vai cair alguma coisa pra você Aí, ó O cipózinho É, viu? 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 Meu carinha tá morrendo pra caramba Desforço, né? Aqui, ó Você aqui, ó Ali, ó Tá ali o carrinho ali, ó Já Ai, ai, ai E agora? E agora? Agora Nossa, se eu cair aqui, ferrou Ele tem que voltar tudo de novo Ai, Jesus E agora, velho? Por onde que vai? Ah, o grito É o grito É, vai Acabou, hein? Caramba Vai mais perto Vai mais perto do vidro Tem que achar o lugar certo Acho que é mais pra cá Ah, vem Nossa Ele tá fazendo grito Ai, meu Deus Aí Aí, deu Vem, menino Vem logo Eu vomitei Eu vomitei Ele vomitou Você tá bem? Eu vomitei Ai, meu Deus do céu Eu vomitei Eu vomitei Parece que tava quase Não, parece outra coisa Não olhe pra baixo Tudo bem Meu Deus Eu vomitei de novo Ai, meu Deus do céu Pula, galera Nossa, senhora Jesus Nossa, o menino caiu de costa Na taquara, rapaz Na taquara De costa na taquara Ai, meu Deus Sai daí Meu, que trampo Nossa, rapaz Não é pouca coisa não, rapaz Agora ficou até um conversível Agora vai ligar o carro É um trenzinho Olha só Você acha que é pouca coisa? Não Agora é a menina Tá de copo de chuva Que fofa O outro ali cortado, coitado Gostou, né? Por favor, arrisque Gente, antes que seja Nossa, bem delicado, né? Tá, também, minha filha Depois que você olha pra trás É um lagartão desse tamanho Ai, meu Deus É pra correr agora E é você que tá pilotando Sou eu? Ai, Jesus É você Ai, meu Deus Eu não sou Eu tenho que atirar Ah, tem que atirar? É você que tá atirando? Não É você que atira E eu que piloto Vai Tô pilotando Aê, tem que acertar Dentro da boca dele Peraí Abre a boca, meu filho Abre a boca Abre a boca Vai, vai, vai Aê Aê, acertei Peguei mais um E agora? Meu Deus Sem continuar correndo Ai, Jesus Ele não quer saber Dessas coisinhas, não Ele quer Aí, vai Nossa Nossa Não vão ter isso É, lagartão Não quer nem saber, cara Sim Acelera Tá gostoso? O rojão Sim, tá comendo rojão Que é uma loucura Vai, vai, vai Toma isso aí Headshot, rapaz Toma esse HS Verdadeiro sobrevivente Ah, a gente completou Todas as modinhas Da fase Vou dar mais um HS Nele, cara Tô dirigindo muito bem Eita Eita Mas eu tô nervoso Eu não consigo nem falar direito Nossa, deu no meio do peito dele Doeu, né? Tacou bronquite Queimou as quatro estelas dele Um adorável fim de semana Nunca acharemos o comando que o Nedruizou Ele escondeu muito bem O cara tá bravo, hein? É Nossa Ah, o cara que fez essa merda toda É, ele bugou o negócio Ele que zoou com o programa inteiro Do parque Por favor Desliga o sistema Ah, isso não vai dar certo Eles não vão conseguir ligar de novo Tá bem Vocês, viram? Tá ligado Deu certo Ela soltou a chave interruptora do circuito Três minutos E terei a força de volta em todo o parque Terem força de volta em todo o parque Três minutos Pode acontecer muita coisa, né? Até o senhor Arnold retornar E o sistema voltar a funcionar Contratar Nedrui foi um erro Contratar Nedrui foi um erro Nossa, o cara fez toda essa porcaria aí Esse cara tem que morrer mil vezes, cara Aham Ser comido por um dinossauro Nossa Agora tá ferrado Olha lá, o que que vai acontecer com ele Nossa, esses aí são muito... Né, fofinho, né? Eles são fofinho, mas eles atiram Olha lá Eles quase mataram a... Sara antes Olha Ele vai pilotar agora Hum, nível completo Nível completo Então, pessoal A gente vai ficando por aqui Com essa gameplay de um super salvamento Isso aí Conseguimos salvar o menininho lá Que tava na árvore Foi meio complicado, mas deu certo Beleza? Se você gostou do vídeo Deixa aí seu like Se inscreva no canal ainda Se você não é nosso inscrito Curtam a fanpage No facebook Nos siga no instagram É isso aí, pessoal Valeu E aquele abraço Da próxima Daqui a pouco tem mais Tchau 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 E aí Tchau